Acabamos, sou delegado público provincial da Cade de Nampula, chamo-me Castro Miquina. Acabamos de interpelar aqui uma série de dados ou documentos, uma credencial, que estava nas mãos da diretora da escola primária e segundo grau de Nauitipel, aqui na cidade de Nampula. A senhora foi interpelada com um monte de documentos ou de dados, onde apresentam informações diversas, e entre várias informações, traz aqui o número de votantes, que são vários, apresentam também aqui votos nulos, aqui também apresentam o número de votos em brancos, apresentam o número de votos reclamados, quer dizer, para tudo já foi feito com antecedência. A diretora estimulou a sua entrada com esta credencial não preenchida, e depois dos nossos homens que estavam a fazer supervisão neste local, eram interpelados, ela foi ajudada pela polícia e minutos depois acabou fazendo uma fuga. E assim estamos a tornar o público para todo Moçambique, voltar de novo.